Você falou aí do metaverso e você acompanha isso aí, já teve modificação, você fala para adequar para estar dentro do metaverso já, já existe alguma situação onde vocês já estão trabalhando, agindo dentro do metaverso, você tem essa informação aí? Deixa eu só te falar a informação, eu pedi ajuda aqui para os universitários e eles me responderam. Aliás, foi o Osmir, o Osmir falou que eu tinha esquecido da Caulink. Da Caulink! É, da Caulink, senão eu também ia apanhar depois. A Caulink é a que fica lá no shopping. É isso mesmo, é enorme lá, é a última parte lá, é toda deles. É muito bonito. Então, esse eu acho que tem alguns momentos que eu acho que quando a gente está falando ali de você estar sempre lá no front, tentando desenvolver, a gente vê isso já, por exemplo, a gente estava falando das lives, posso falar? Sim, pode, claro. Essas 603 lives aí que nós fizemos. Pode dar até o endereço pessoal, se quiser acompanhar todo dia, não é? Pô, quase que uma live diária, né? É diária. Todos os dias, não é? De manhã? A gente faz segunda a sexta, todo dia, de manhã, às 10 horas da manhã, né? Sempre tem alguém lá, o Rio Nosso falando com a Suhai. Como que é o endereço para mim achar live? É na... Você pode ir pela clientesa.com.br, né? Ou pode ir no canal do YouTube, que é o YouTube barra clientesaplay. Para vocês terem uma ideia, no canal, né? A gente pega todas as entrevistas e vai distribuindo, nós estamos com 1.800 vídeos no canal. Nossa, bom. E eles ficam... É bastante conteúdo. É muita coisa, bastante conteúdo. Eles ficam lá disponível, né? Para quem quiser e o negócio é fazer benchmark, né? Esse é o que a gente acaba incentivando. A gente tem percebido muito, né? A preocupação com as empresas, mas aí é coisa muito de foco, né? Quem é, depende muito, né? Como a gente está falando, né? Continuando a nossa conversa, que eu amarrando com a conversa de atender a demanda do teu consumidor. Você tem que ver onde o teu consumidor está. Então, quem identifica que o teu consumidor está no metaverso, você não tem como não ir. Então, tem, por exemplo, exemplo da Tim. A Tim desenvolveu alguns projetos com alguns públicos naqueles vídeos que eles fazem, né? Que eles são muito legais, né? Do pessoal dançando lá e tal. Indo para o metaverso. O que, assim, o que me encantou mais, a gente tem tanto para o consumidor como no B2B, né? No B2B também tem uns projetos bem legais e aí é bem focado. Mas o que me encantou muito foi uma live que eu fiz com uma executiva da Kibon, né? E ela estava falando do projeto que eles desenvolveram para sorvete. Então, o público deles praticamente está no metaverso. Quando você está lá brincando, jogando, andando, passeando, é como se estivesse no cinema, né? Então, é pipoca, né? É bebida, um monte de coisa e sorvete. Se tiver sorvete, você vai. Então, eles desenvolveram um projeto. Você entra, você está lá jogando, brincando, né? Acessando o site, você faz o pedido. Eles te mandam, eles recebem o pedido, mandam, fazem o processamento e eles veem qual é o ponto que está mais próximo de você. Eu não sei se está regionalizado ou se já está nacional. Isso eu não lembro. Mas aí, eles desenvolveram a própria embalagem para você tirar ela do refrigerador lá, né? Pegar a embalagem, colocar no saquinho e pegar o motoboy para entregar em 15 minutos. Caramba! E a sensação que eles fizeram é, como você começou no virtual, né? Você chegar, quando você abrir, como se você estivesse abrindo ele em qualquer lugar, né? No quiosque, em qualquer lugar. É muito legal. Foi o projeto, sim, que mais me chamou a atenção na área de consumo. Mas tem bastante coisa já, né? Cara, eu vi um de uma bolsa, de uma grande marca, não sei assim, mas é dessas bolsas de mulheres que custam fortuna aí. E eles estavam fazendo um investimento altíssimo lá dentro, que era para a pessoa já andar com a bolsa lá dentro também. Todos eles estão fazendo, né? Não tem por onde você não sair hoje, né? Esse é o caminho, né? Isso aí não tem. E você vê coisa cara, né? Bolsa, nem lembro o nome da marca, mas tem mesmo. Isso é um exemplo.